Fala galera lindo, aqui quem ta falando é o Felipe E eu estou fazendo um vídeo de Ark aqui Segundo dia Antes eu Era bem faquinha, agora Eu vou começar os vídeos por aqui com vocês Mas agora vocês podem falar Que bicho que eu posso domar Pra eu deixar na minha casa Eu já tenho a sala do Veloso Rápido Já tenho um Então eu acho que eu já vou atrás dele Eu não estou sem nada, sabe por que? Porque eu Eu fui atrás da minha escolha Fui tentar domar o Veloso Rápido Que eu já tinha um E ele morreu Fui domar um Aí Apareceu É O Buf mal forte Eu não sabia o nome dele Que eu posso mostrar aqui pra vocês Mas hoje não Porque lá já Tá bem perigoso Ali foi os dois lugares que eu se matei Bom Bora sair um pouquinho pra Bora ver se a tartaruga vai evoluir Esse Bronto aqui ainda não vou sair com ele Só quando eu tiver a sala dele Tiver as coisas dele Eu não saio Eu não saio Se vocês querem que eu faça algum lugar Eu vou até um lugar Que eu Antes eu morava E aí não fiz o vídeo O lugar é esse Bem aqui Cadê? Travou Espera um pouquinho Não está mostrando Mas depois eu falo Era bem ali no outro canto da ilha Mas o lugar é muito longe E agora não dá pra ir Porque eu não vou com esse nível Pega a madeira Pronto Pronto É só uma coisa Eu posso estar fazendo vídeo de qualquer coisa pra vocês Aqui Cai pra base Aí eu vou fechar aqui pra vocês Se quiser Eu faço vídeo online aqui pra vocês Sai Bronto Daí Sai E aí 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 Bora Tô precisando de madeira aqui É mesmo Tô no meu bicho Já só tá faltando Calça de sacola Falta uma pedra Cadê? A única coisa que eu quero encontrar Depois eu não encontro Caraca é difícil Cadê? Cadê? Pedra Que eu quero fazer uma picareta Aqui Tá aqui Aqui Agora Careta Quem jogar Aqui Passou a falar Essa aqui é de Velociraptor Cabeça de osso E cadê? E essa de tartaruga São as três que eu já sei Que é de algum bicho Cadê? 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 Por esses de flint Deixa eu pegar Peguei um Pede aqui Madeira Neste liga aí Tá não Vou fazer uma peça aqui Borão Pedra Pra quem não sabe o que eu quero fazer É isso aqui Cadê? Cadê? Fornalha Fornalha Cadê? Não Pra esse lugar não Ah não Sumiu Ah mesmo Só porque eu não queria Pegar um negocinho Por que eu não queria Opa Cadê? Vou ir pra casa Aqui Pra quem ainda não assistiu Eu tenho outro vídeo aí Que eu fiz Que foi meu primeiro vídeo Aí Se vocês quiserem Que eu Fique aí Pra Eu e vocês Ficarem jogando aqui Eu fico Eu fico fazendo os vídeos Aqui de arc Vou fazer até um De Flora Aqui Deixa eu ver Deixa eu pular 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 Sempre tento ficar mudando as três Xie Xie Bogo ali